E agora, tem que tirar isso Essas fotos do jogo Já faz o jogo É aaaah Aaaaah Não pode até ter nenhum jeito Não vou lá pra cá Até parece que tem um aparecimento Não sei Tem que esquecer o caderno Tem que esquecer o caderno Tem que esquecer o caderno Tipу Como é que tem nesse campo Torta Associação Talvez Sobra-se assim Ate Ate Profita Ate Tchau, tchau.